Fala galera beleza Niltinho BR aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de GTA 5 online desta vez o voador vai aparecer em três lugares diferentes no pico do monte chile onde ele já apareceu na ponta de uma de uma ilhazinha uma praia em Paleto Bay onde ele já apareceu no início e onde ele não apareceu ainda que é no mar em Paleto Bay também no outro lado de Paleto Bay no início do mar ali próximo a praia também vou mostrar as três localizações para vocês a galera faltam nove nove minutos sete minutos para 22 horas eu já vou levar vocês ao ao pico do monte chile para gente ver vou aguardar aquele aparecer lá não vou ficar olhando próprio para o local da aparição 22 horas vamos dar uma olhadinha franco agora não dá para te atender não moleque olha lá galera estão vendo lá né vou lá tirar aquela foto marota pico do monte chile daqui a gente já deve ver ele lá na outra localização já tá vendo a lá e lá embaixo na outra localização a lá eu vou aqui abrir o mapa para vocês ó pico do monte chile aqui ó ó mapa aberto tá vendo aqui ó ó nesse quadradinho aqui pequenininho aqui ó ó aqui que ele tá ó valeu galera vem até próximo aqui não chega muito perto vê onde eu vou chegar para tirar foto para ele não desaparecer e o próximo local aqui ó aquele a gente já viu ó na ponta dessa ilha aqui ó ó ó Paleto Bay olha o mapa aí ó ó Paleto Bay então Paleto Bay o pico do monte chile começa por aqui vem para cá bem explicadinho né galera depois é aqui ó nessa localização aqui do mar ó ó é aqui vocês vão chegar aqui dessa beirada de Paleto Bay ou aqui nessa ilhazinha e vão vir aqui valeu galera vamos ver se daqui vocês aqui eu consigo ganhar o dinheiro aqui já vou ó 15 mil de grana e RP aqui já tá de boa para mim galera aí eu vou tirar aquela foto agora marota a lá show de bola galera não não tem como se você já tirou a foto naquela localização não tem como ganhar o dinheiro de novo mas tá registrado aí galera valeu gostou do conteúdo galera se inscreve no canal dá um like aí para ajudar a gente também para fazer vários vídeos de GTA online ah mas tem vários vídeos na internet tem mas tem muita gente que tá começando e vá aqui assiste nesse canal no meu canal aqui no nosso canal né para tirar dúvida para jogar junto aqui eu não ensino ninguém eu passo o conhecimento que eu tô tendo aqui entendeu e compartilho com vocês se você souber alguma coisa bota nos comentários aí que a gente faz um vídeo também mediante o comentário feito por vocês valeu abraço aí para os ajudadores do canal aí é o Perina Newton Perina meu xará Cal e é o Ari Soares tem o tiras larapes também gente boa estamos sempre jogando junto aí excêntrico 86 abraço galera fiquem com Deus aí esse vídeo está sendo feito na data de 25 do 10 de 2022 a décima primeira aparição do disco essa é a décima primeira aparição do disco valeu galera tamo junto aí ó um aqui outro ali outro montinho muito louco essa rockstar e aí e aí e aí e aí